Música Vai, larga isso meu filho, bora, coragem, nossa senhora, primeira, acelera, acelera muito, acelera, acelera muito, devagar, acelera, 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 acelera bem, acelera, 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 acel Certa, foda! Puta que pariu! Certa, foda! Certa, foda! Agora vai! Pariu cara! Pariu cara! Meu caralho! Larga isso, meu filho. Bora, coragem. Nossa senhora. Primeira. Acelera. Acelera muito. Acelera. Acelera muito. Devagar. Acelera. 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 Acelera bem. Acelera. 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 V millionars, puaça, puaça, puaça타, puaça, puaçaối! P we solta, que paix! гоal! recycleo! Agora vai! Agora vai! Amém.